Vamos lá galera, fazer um react aqui da MPL Filipinas, eu gosto de reagir a gringa lá, porque os caras eles... Os caras eles... dá pra pegar uma base de meta muito grande, tá ligado? E detalhe que é no patch novo, né? Então isso é muito bom. E mano, aqui eu escolhi Eco e Bren, tá ligado? Porque a Bren foi a campeã do M2, não foi? E quem ganhou a skin do M2, a Bren escolheu o Lancelote, cara, que por sinal, quem jogou na Bren aquele ano foi o Call, que tá na Eco, cara. Tá, então achei interessante, vamos dar uma reagida aqui, vamos ver como é que foi. E é isso, vou pular o draft, tá? Ó, os caras baniram a 1 e Fanny, né? A Fanny, mano, que tá muito fácil de counterar, só que, véi... A Fanny ainda é Fanny, né? Como ela não tomou nenhum nerf no boneco em si, ela ainda dá o mesmo dano, a mesma energia, pá. Aí baniram o show, mano. O Gloo ainda tá meta ban e o Kaja. E a Joy ali banida. E pegaram o Freddy, aí tem nada demais, né? Detalhe que passou a carry, mano. Detalhe que passou a carry, mas não teve nada demais até agora. Depois. Pegaram o Edith e Farsa. A Edith tá fortinha, mano. Edith e Farsa. Cadita e Benedetta. Mesma coisa, cara. Benedetta ainda tá muito forte, Cadita ainda tá muito forte. E o Paquito, cara. O Paquito que tomou um buff na 2, muito bom também, véi. Tá bem chatinho. Achei que ia ver Juliano, mas não apareceu. Achei que ia vir Juliano. Peguei não, Pedro. Nem vou pegar. Aí tem o Atlas. Cloud. E aí baniram o Brody. E Harit, né? Ou seja, estão banindo a Gold. Pegaram o Nathan, cara. Ó, legal, mano. O Nathan. Eu tava esperando ver ele, velho. Olha aí, ó. Nathan na Gold Lane. Tomou um buff recentemente. Tomou um buff recentemente. E aí voltaram com o Lunax. Ainda tá muito forte. E a Kai na rotação. E Dai na XP. Ok. Não pegaram. Cara, ó. Passou Lapo. Passou Lapo. Não pegaram, né? O Lapo tomou nerf, mas, mano. Eu acho que tá o mesmo monstro. O Julian. Não pegaram. Eu acho que o Julian tá forte, mas eu não sei como que as equipes competitivas estão fazendo. A Carrie, mano. A Carrie não ter sido escolhida pra mim é loucura, mano. A Carrie não ter sido escolhida pra mim é loucura, cara. A Carrie não ficou. Não foi escolhida, velho. Que é isso, mano? Carrie, tipo assim, que era o first pick, né? Que loucura. Ela ficou muito late game. É, é um tabelo late game mesmo. MPL. At ang ganda na nga tapatan, HP-based versus a team na napakabilis in terms of mobility. At take note, dalawang petrify spells pa sa Echo dito sa ating laban. Wow, nagtutunog na ang tambol. E, mano, pior que o Zeiss foi demitido mesmo, hein, velho. Caralho, o Zeiss foi demitido daí, velho. Ele já tirou já do perfil dele, mano. Ele já tirou já do perfil dele lá. F, Zeiss, foi de base, velho. Zeiss foi jogar no Vasco. Qual a galera que tá no YouTube? Deixa o like aí, mano. E não esquece de passar lá um canal de clipes. Tá aí na descrição, velho. Se inscreve lá, mano. F, Zeiss, mano. F, Zeiss. Zeiss, Eterno. O Zeiss tirou ele? Sei lá. O cara que acabou de avisar no chat, aí eu fui no Insta e realmente, ele tirou lá. O Zeiss vai vir treinar a Heike Akira, moleque, o Zeiss. Treinar a Heike Akira seria foda. Mas eu gosto do Cabral, cara. Eu gosto do Cabral, né? O Cabral, ele... Ele deve cometer alguns erros, assim como todo mundo. Mas eu creio que ele tem potencial demais, mano. E a heavy spin na E a hurricane dance, matagal na eon Matagal na pala eon, naging heavy spin na And Echo will be securing E o pinakauna nating pagong Nang laban na to And so far, we have seen a lot of early game plays Mula sa Echo In fact, yung games na pinakita nila kahapon Ay grabe talaga, ang bilis Nang Echo Express Speaking of o mabilis, maganda din Ang mabilis na pag-react ni Yawi kanina Na nakita niya mga players nang bre na papalapit doon Sa objective, kaya nasecure nila Again, for Echo right now O único erro do Cabral foi não proibir O King de Joy Então, mano, é exatamente isso que eu tava em mente Quando eu falei dos erros, assim Eu acho o Cabral bom, mas, mano Eu não consegui tan... Que isso, cara, não morreu, mano Eu não consegui tancar a Joy, não, mano Aquela Joy lá Mas a Bia não tomou nerf nesse patch A Bia tá a mesma coisa, mano Talvez heróis como o Natan Tomem o lugar dela, tá ligado? Mas ela ainda tá forte, velho A Bia é um herói mecanicamente difícil, tá ligado? A Bia é uma heroína mecanicamente difícil Você tem player que não sabe usar a porra da Sniper, tá ligado? Mano, você não sabe usar Sniper, nem pega o boneco, velho Você não sabe usar Sniper e lança bomba Nem vale a pena pegar o herói Mas ela é boa, cara É que talvez... É, o Natan... Pode ser que... Que apareça um pouco mais Porque o Natan tá bem nojentinho, mano Nossa, eu tô adorando o Natan Tô adorando o Natan, mano Foda o Moscov também, né, mano? O Moscov não vai aparecer? Será, velho? Mano, eu queria ver se o Moscov aparecia, mano Será que ele não vai aparecer? É, então... Mas o foda é que, tipo assim, entre Moscov e Brody Eu acho que o pessoal do competidor prefere o Brody E, ó, tipo, na parte da ECO Os caras já não tão usando a DC Lunox e Harit tão aparecendo muito Tanto que o Harit foi ban, né? O Harit foi ban Aí os caras pegaram o Lunox Pra você ver que a Lunox tá com uma... Tá ligado? Tá com um destaque bom Pegar a EDIT Pegar a EDIT Um, desviou o Dout do... Cara, eu quero que essa... E aí, mano, nossa, velho Porra, mano... Olha o... Esse Fredrin na Jungle Nojento pra caralho, mano Nossa, não aguento mais ver Fredrin na Jungle Daqui a pouco vai ver Edith Gold Full Tank Moleque, esse pá, mano Eu não duvido, não E aí, mano, nossa, velho Então, a House of Highlights Fazendo um highlight Após um outro Halt, velho Eu odeio esse meta Desse boneco resistente, né? Não aguento mais ver O Paquito Até que ele é mais legal Edith tá boa pra caralho, mano Edith tá muito boa, mano O que é isso que eu quero dizer Doon sa Keys to Victory Na naikita natin Yung eco Na pipilit nila Yung Brand Esports Na gumawa ng mistake Dahil sa pressure Na dinadala nila, Chantel Oh, ganda Ang ganda nga Ginagawa nila dito Nga pressure against Brand And we have to take note Na every time Si Ogwen Ay gustong sumilip Doon sa mapa Parang binibigyan niya Na information Binibigyan niya Yung information Na wait, nandito ako Hindi ka pwede pumasok Anytime And again the combo here Of the lock up Speaking of Come on, ting ka na naman Yung mga ganang moments O Bangas, mano Ele tá se encaminhando Pro padrão dos MOBAs Tá ligado? É isso que me deixa triste, mano Porque o ML Ele era muito diferente De outros MOBAs, né E ele tá se... Ele tá se... Ele tá se encaminhando Pra mais do mesmo, mano Tipo, a jungle não é carry De jeito nenhum Você não... Não existem... Não existem mais carries Na jungle Tipo, você joga o LOL Tá ligado? O LOL dificilmente Você tem um carregador Na jungle O carregador vai ser Sempre o ADC Apesar de... De no LOL O ADC ser bem meh, né O LOL de PC que eu falo Aí você pega o Honor of Kings Cara, mesma coisa O jungle não é o carry Aí no ML Na época que você tinha Rotações como um 3-1 Ou... Aqueles ADCs Que jogavam na jungle Eles eram os carries O assassino, mano Ele era muito importante Ele estompava Então você pegava Gooseon Ele estompava o jogo Não tem mais, mano Não tem mais carregador na jungle, não Tá chatão O ML antes era side fighters, né Então tanto o top quanto o bot Eram side fighters Então você ia ter, sei lá Lapo numa side Benedetta na outra E o carry era o jungle, né E você tinha um mid Que era um mago E o rotação Que seria um suporte Um controle Dava um suporte Ele dava um controle É, no LoL agora o jungle É praticamente um suporte Pois é O mid tem Tem muita relevância No LoL também Valeu, otário Pelo Prime, mano Tamo junto Aí o ML era diferente, tá ligado? Porque o carry O carry no bangas Ele fica lá plantado, tá ligado? O ADC Ele fica lá plantado Ah, mas por mais que ele rotacione Mas tá, mas ele não tem poder De decisão nenhum, mano Quem decide as coisas no jogo É o jungle O mid E o rotação, tá ligado? Eles decidem as coisas No jogo E aí, Gusta? Eles decidem as coisas no jogo O gold Ele ganca o mid Mas não decide porra nenhuma O gold Ele só segue o jogo E dá dano, tá ligado? Era muito legal Você tomar as decisões do jogo Você guiar o time na jungle E ainda ter o papel De ser o dano principal, mano E eu gostava, né? Que é a minha opinião Eu acho Por que eu não consigo migrar pra gold? Mesmo a gold sendo carry Porque é chato pra caralho Jogar na gold, meu irmão Jogar na gold é muito chato, mano Os cara que consegue jogar na gold É bom na gold, mano Vocês são guerreiros, véi Eu acho jogar na gold Muito entediante, mano E o da rotação dá mais dano Que o Raya na jungle Pois é Fora o dano Fora o farm na jungle, por exemplo Tipo Você pega a Hilda Ela farma melhor O Johnson farma melhor Que todos os outros junglers O Akai O Akai O Akai ele farma melhor Que todos os outros junglers O Fredrin farma melhor Que todos os outros junglers Esses bonecos Tudo farma melhor Que os assassinos Tá ligado? Tudo farma melhor Nem só a quantidade de dano Tá ligado? Mecanicamente são mais fáceis Então, tipo assim Por que que O bom do Bangas, mano É que tipo assim Não é mais unânime Tá ligado? Tipo assim Na ranqueada Quando Se eu tiver ali Até o Mítico 2 Eu posso pegar um Cyclops E ainda carregar o jogo Porque o Cyclops é carry, né? Então isso ainda é bom O Bangas ainda proporciona isso Só que, mano Depois, mano Tipo assim Sei lá Depois do Glória É impossível, cara Você não consegue mais pegar Cyclops, mano Não dá pra pegar Cyclops no Glória, mano Pra carregar a partida Tá ligado? A não ser que você tenha sorte De cair um Lowello Do outro lado O Honor lança nunca Ah, mano Lança dia 6, né? Mas o Honor é igual Todo MOBA, galera Ele não tem diferença não, mano Acho que vai ser caro As skins são caras iguais É... As skins são caras igual O meta é tanque na jungle O jogo é diferente Ele tem seus pontos fortes, pá Mas... É outro MOBA A ranqueada é muito fácil de subir Vamos ver Ah, parece nada Aquele buff no Cyclops Foi pra ele vender Skin Collector mesmo Pô... Mas o Donner Só dá assassino de jungle Ah, eu não vi isso não, mano Nossa senhora Eu tava vendo Na verdade O jogo completo O jogo com Mais de 100 heróis Os caras só pegam tanque na jungle, mano Os caras lá só pegam tanque na jungle, mano Tem um panda lá Que é forte pra desgraça no Honor, mano Nossa, mano Tem um tanque que é um panda Que ele não tem no Honor Que a gente jogou No beta Porra, ele tanca demais Dá mó dano desgraçado Fora que você tem heróis Como o Zangfei também Que tankam pra caralho Os ADC não batem Os assassinos, mano Não tem como bater no Zangfei, mano Então, o meta do Rogue Vai ser ter que ganhar de jungle Depende, mano Com a limitação dos heróis, né Por exemplo, a Nakuroro Tava high meta E a Nakuroro é um assassino, mano Ela dá dano pra caralho, véi Ela dá dano pra... Assim como ela morre muito rápido Ela dá muito dano A Nakuroro dá muito dano Só que no Honor completo Eu assisti o torneio lá A KPL, tá ligado? O torneio chinês lá Mano, tava... Tinha uns... Tinha uns... Uns tanques lá Muito danudo, véi O Rogue vai vir dia 20 de março Dia 20 de março é pra iOS Até dia 6 lança pra Android Você assistiu o Gado de Botas? Aquele filme deve ser muito bom mesmo Vou assistir também Não, foi a KPL da... Da season... Foi a KPL do ano passado Não foi... Não foi nessa que tá rolando Minha Muto Musashi é bom Ou não testei GG, eco Não vai dar pra dar GG, mano Meu Deus O Sanji entregou ali, véi É o entregas Pô, moleque Que loucura, né? A gente teve 4 mundiais, né, mano? E pensar que o KAL ganhou 2, mano Que loucura O cara é... O cara, ele já tá virando Tá ligado? Um Deus no ML Peraí que essa porra fica usando o Fredrin Toma no c... E o KPL do ano passado O KAL vai virar o Messi do ML O Kral vai virar o mercado O Kral vai virar o Messi do ML O Messi só que... O Messi só com os títulos, né? Sem habilidade, né? Sem habilidade, por que? Só joga de cotoco? Essa porra? Esse moleque só pega o boneco cotoco? Acho que é uma bosta, Filipe Diferente ML do Rock, o gráfico Vinal, Augusta Eu nem joguei Pô, mano, depois que o Honor foi adiado, 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 adiado Eu desanimei total do jogo, tá ligado? Agora eu tô afim de jogar Eu tô afim de jogar o Honor quando lançar Mas, sinceramente, se o ML der uma melhorada Eu não pretendo sair do Bangas, não O Honor, ele vai ficar grandinho, tá ligado? No início, por causa das publi que estão fazendo, né? Tipo, os caras devem estar dando o maior... O maior dinheiro lá pros influenciadores que estão divulgando Ai, deve dar uma crescidinha Mas eu não sei se mantém, tá ligado? O cara colocaram o Echo pra correr, Filipe Quando lançou o Honor, até dia 6, ele lança, Salbro Eto na nga, ang tsa-tsa ng kamatayan Para sa Brel na Echo Sino nga ba ang makakakuha ng Lord? Sino ang magpapakita ng unang butas Na pwedeng ma-exploit ng isa't isa Conceal play mula dito sa Echo Naghahanap sila na mapapatay Lumalangoy na mga orcas At nahanap ni Yowie, si Flop, at si Oquen Sino ang makakakuha ng Lord? O si Kyle TC! O que grito foi esse, mano? Um Ed, um mó gritão Só que olha o backdoor Caralho, mano Os caras tomaram o backdoor Os caras ficaram backdoor, véi Os caras tomaram o backdoor, mano Tá maluco Deu o meu segundo jogo? São 6 e 35 Eu vou pular completamente o draft, véi Selena, meu irmão Selena Mid, véi Ó o Ling, o Kyle de Ling Finalmente, mano Banir o Fanny, o On-On e Joy Mesmo a merda, né? Aqui banirou o show Banirou o herói do Kyle, né? E a Kadita Benedetta e Barats Aqui, Raya e Faramis De novo sem a DC E é, e o Nathan De novo Cara, Selena no mid É loucura, hein, mano? Selena é... É... Pô, faz anos que eu não vejo ela no mid Tá ligado? A não ser que ela vá pra rotação aí Nada vai ser edit e rotação mesmo E o Paquito aí De pegar o dragão De ultimo pique aqui E o Paquito vai ser o... Vai ser o jungle ali Tamo junto, Rafael É nóis, mano Parang yun na yung pang-indimidating factor mo Na hindi ka pwede kumuha na play At narinig na nga natin Ladies and gentlemen Yung drop siya dito That is not Sabi na lang natin Just a celebration Or just a cheer It is... Ito yung good yan Na nandito na yung gera At tadali na ng echo Yung gera So may credit for Gusto na nila tapusin ito Omi Iba talaga Yung echo express kong dati Ay hindi natin masyado naririnig Sabi nga nila 5 lang ang echo fans Ngayon may isang buong battle yun na Pero ang pangalan yung battle yun 5 echo fans 5 echo fans To honor yung mga talagang nauna And right now It's game number 2 As you said Diba first guston Magat tapusin ang echo to Pero titignan natin Kung kaya nga ba nilang gawin Ang snowball na nakita natin Nung game number 1 As the first fight Might just start open Ang pinaka-kinakanta akong Dito pa ng side Ang side Or Wala ata sila Sao Kenny Lingo de caça vermelho mano Cara eu acho link de caça vermelho Muito F Então eu não sei O Arlotte não tá aparecendo na MPL mano Não tá Competitivamente ele não tá bom não Como assim cheio de grana e com skin pô As contas são todas resetado Gustavo E aí Grazi Campeão até esse MPL Filipinas Skin do Lingo é mó da hora Queria ela Tomara que esse evento volte o do Kung Fu Panda Tem time BR na MPL Filipinas? Não Só tem time do Filipinas Quando é que será que começa a nossa MPL? Eita O Arlotte não tem Não O Arlotte é um monstro na fila ranqueada né mano Acho que Acho que pra Pro competitivo é foda Ah Duas skins Sei lá mano Duas skins foda-se pô É então deve voltar esse ano né Tem que ver quando Camisa do Santos Não Acho que é de Ceará Vamos mostrar a skin do Chifu e da Tartaruga lá Difícil Do Ugway Pô a skin do Ugway seria legal Mas não vai lançar não Lança a skin do Ugway pro Cyclops mano Foda-se E o pwede nang i-take into consideration Pero sim Mori pa rin Para dito sa Echo Pag zone-up ulit nilang mga players Against Bren Oh Pero lalaban talaga sila dito Kasi wala naman silang plano Na lumapan ng head-on E Ang isa nilang gamin dito Agawin lang yung Lord Pukulitin lang sila Yung Earth and Rather Pukulitin lang sila ni Yowie Pero si Yowie dito Kahit andami nang ginawa sa kanya Siyang Telome Puhay pa rin Grabe no Nakapag-flicker na rin pala yun Pero pwede ka pala maging Selena Bilang Valentina Baa kapa na babaga Baa kapa na caba 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 A baa kapa na caba Baa kapa na caba Baa kapa na caba E pwede ka na caba Poo Pô, mano, a Brenha Até que tá jogando bem Contra a Echo, véi Eu achei que ia ser a maço Tá ligado? Que a Echo é o tal campeã Manda outro pra ele, o Grazi Ô, o exorcista vai faltar o tanque, né, mano? Quem que vai ser o tanque do evento? Caralho, mano Sabe quem tinha que ganhar o tanque do evento? O Tigreal, mano Nossa, o Tiger não conhece que exorcista seria do caralho, mano Acho que sim, Furiosa seria legal também Ah, com certeza o Tiger não é exorcista seria foda, mano É, o Kufa é bom também, mas acho que o Tiger é muito louco, mano É, o Tiger não segurou uma marreta também, acho que é É, o que é O Tiger é o do PCC, que é isso? Que é isso, Grazi? Começou a namorar um carioca e já tá aí falando Falando na língua do crime Os crianças estão por farames, eu não vi isso, não vi isso não É, o Mario não tiveram mais, todos os carного que são Entendem É o mais inocente do Rio Tigreal, Jungle, Tank Será que rola? Será, mano? Tigreal, Jungle, Tank Ou então, na tanta de flash, mano Porque será que ele tá com a trindade? Pode ser que ele esteja de trindade, tá ligado? É, a velocidade de ataque fica muito alta Os caras geralmente não usam Saiu hoje, graças Mas saiu muito caro Evento caro pra caralho, tá maluco Na tanta passada, o Dan não fez bastão Só pluma e caçadora Cara, ele fez caçadora Como é que significa TZY? Isso é... Nick de Main Jungle, véi Main Lancelot, eu acho Igual esse QT no final aqui, ó Esse QT no final aqui É Nick de Main Selena É... É... Vi não, Fagundes. Selena na rotação, Natalya na rotação. Qual o menos pior? Porra, mano. Natalya é menos pior. Porra, eu acho Selena, mano. É um boneco muito difícil de lidar, porra. Tira a brilhada, pera a gente members da Minamata, Group ats Santos, bom para uns polícia, fizeram-se até um lançamento. Associados, Viceram-se, e para o favor da frequência. Per Excelente, aí você vai precisar da série em jogos Uol. Olha, claro isso o que vai ficar selling. 30 segundos agora, É tipo essa aí, saiba. O Dragon é muito quebrado, né mano, tá maluco. Qual foi a melhor época do Bangas pra mim? A época do 1-3, mano. Além do meta naquela época era ser delicioso, tá ligado? Eu ganhava 12 mil diamantes por semana. Isso deve ter sido o quê? Em 2019? Por aí, eu comecei meu canal mais ou menos em 2019, 2020. O Black came from years of experience on initiating, on different teams, Kaya na Lilith, na Kaya na Kaya na Kaya, na Way e na Tahir. Nada do jogo parece que tá falando em alemão, não. Tô falando filipino mesmo. MPL Filipinas, nada. Tô falando filipino. Oh, wow. Pô, o jogo era mais legal também, mano. Porque ele era mais estompado, era mais rápido. O jogo não passava de 12 minutos, tá ligado? Hoje em dia, mano, você fecha a build em 10 minutos e você tem que jogar até 20, velho. Ah, ninguém merece não, mano. Nossa. O jogo era mais rápido também, tá ligado? O buff nascia mais rápido. Na verdade, ele nascia mais devagar, mas ele durava mais tempo, tá ligado? E aí você gancava mais, tinha mais luta. A torre não limpava. Sinceramente. Cara, Lilith na matou. Cara, Lilith na matou. E aí, game raro. E aí, game raro. E aí, game raro. Claro que não, Gustavo. Tá maluco? Na verdade, eu fiquei feliz de ter vendido minha conta. A conta que eu tô agora é bem mais legal, velho. E aí, game raro. Só o rap. Qual é, galera? Deixa o likezão aí no YouTube, mano. Quem tiver aí no YouTube, faz a boa. Não lembro que fez um 3 vão acabar. A adição da gold lane e da xp lane. E com isso, o jungle, ele parou de receber gold dos minions até 5 minutos de jogo. Sem receber gold dos minions até 5 minutos de jogo, você não farma o mid. Então, não tem mais um 3, um. O mid farma o mid. O jungle farma a jungle. A rotação farma a máscara. Gold no xp. O gold farma os minions da gold. O xp farma os minions da xp. O 1, 3, 1, ele consistia em afunilar todo o recurso num jogador só. E por incrível que pareça, o LoL é assim, cara. O LoL, se você quer ganhar uma partida, melhor afunilar tudo num... Afunilar tudo num... Tá ligado? Num player só. Então, tipo... Se o jungle ficar muito forte lá no LoL, você afunila tudo no jungle. Se o gold ficar forte, você afunila tudo no gold. Aí no 1, 3 era a mesma coisa. Tudo era afunilado no mid lane, que era o jungler, né? Era a mesma coisa. Não tinha a posição jungle. Você tinha... Você tinha o duo mid... O trio mid, né? E o mid lane. E você tinha sides. Side bot, side top. O jungle ficava com todo o gold do mid e ficava com todo o gold da jungle. Ele farmava tudo. Que jogador! Que jogador! Desde que você começou a jogar... Oxe! Não tinha... Não tinha ranqueada quando eu comecei no... No bangas, não, mano. Quando eu comecei no bangas, o jogo não tinha nem chat dentro, mano. Tipo, você ia estartar a partida. Não tinha chat no meio da partida, não. Não tinha ranqueada. Tinha só modo clássico. Tinha muito que eu aprendi a jogar em determinação. Não sei... Tinha mais do que tem que serão a gente. Um campeonato definitivo. Tinha muita gente na partida, gente. Será que eu devia ter uma jogada? Tem um campeonato com o COVID-19 para o segundo o segundo? Tinha que eu consegui os campeonato com a agronomera? Se eu consegui outros pesadinhos. Os campeonatos com o segundo e o segundo. É uma jogada com o segundo. O segundo é minha situação. Mas dos últimos, sei lá, três anos Tá bem monótono o GG, mano A Echo ainda tá soberana demais Acho que vai ser quase impossível Bater esse time aqui, mano A Blacklist também não conseguiu É, o Ling Terminou o foice, mano Que loucura Ele abriu mão da lâmina do desespero Pra buildar foice Por que será, mano? Porra, eu não sei se vale a pena, não Mas tá aí, véi Que loucura